Olha, por exemplo, esses dois. Esse homem é um policial e está morto. Está morto. O bandido viu que ele tinha uma arma dentro do carro, já atirou e matou o policial. Essa senhora é a mãe que foi chamada para reconhecer o corpo do filho. Quando ela viu que era o filho dela, ela não aguentou e morreu junto. Como superar a dor de perder a mãe e o irmão em apenas algumas horas? Rômulo, ainda em choque pela tragédia que atingiu a família, lembrou do irmão, que para ele era muito mais do que um policial militar. Meu irmão era o amor da minha vida. Eu tinha e tenho ele como herói. Meu irmão era e foi e vai ser sempre o meu herói. Cada conquista dele que ele fazia, ele mostrava, ele postava na rede social o que ele fazia pela sociedade. Eu tinha ele como herói e só tenho a agradecer a ele pelo que ele fez pela gente. Mãe e filho vão ser enterrados juntos. O policial militar Douglas Fontes, mais uma vítima da violência do Estado, e a mãe Maria José, que não suportou a dor de perder o filho. O drama da família começou nesta rua, no bairro Vila Leopoldina, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O policial Douglas Fontes passava por aqui de carro com a namorada, quando foi surpreendido com a chegada de cinco homens armados. Dois deles de fuzil. Os criminosos anunciaram o assalto, mas o policial não teve nem tempo de reagir. Os bandidos viram a arma dele no banco do carro e fizeram pelo menos 20 disparos. O policial morreu na hora. Como foi muito rápido, ele não conseguiu esconder a arma dele. A arma ficou em cima do banco. E um desses criminosos viu essa arma em cima do banco e gritou para os demais comparsas, é cana, é cana, é cana, se referindo que a vítima era um policial. Nesse momento, todos passaram a efetuar disparos contra a vítima, contra o policial militar, que não teve tempo de reação. E foi no local do crime mesmo que o assassinato ganhou contornos ainda mais dramáticos. Ao reconhecer o corpo do filho no chão, a mãe passou mal. Maria José Fontes, de 56 anos, foi levada às pressas para uma unidade de pronto atendimento e morreu em seguida de parada cardíaca. Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense analisam as imagens do circuito de segurança da região para tentar identificar os criminosos. Segundo o delegado, o PM foi morto a cerca de 500 metros de casa. A polícia não pode adiantar, neste momento, as diligências que estão sendo realizadas, porque há policiais em campo neste momento, mas a polícia está investigando, já há uma linha de investigação e esperamos dar uma resposta rápida para a sociedade e para os familiares. Agora é só eu e o meu pai. Mas está duro, vai passar, eu sei que isso vai passar. Vai ficar só a saudade. Eu vou suportar isso, a gente vai suportar. É, a gente suporta porque é obrigado a suportar, mas passar definitivamente não passa. É, no coração dessa mãe, Bate, cabe o coração de todas as mães do mundo. Ela, quando foi ao local, pensava, como tinha sido informada, que o filho tivesse apenas ferido. Quando ela foi lá, fez o reconhecimento do corpo, estava morto. Os dois foram enterrados juntos. Os dois foram enterrados juntos.